Ouvir Balsama, porque a minha próxima convidada já está aqui comigo, ela é Maria Mendes e é obcecada, atenção, obcecada pela Guiné-Bissau e fundou uma agência de viagens dedicada apenas, somente, para viagens para Guiné-Bissau. Muito bom, a agência chama-se CalmaSol e eu quero conhecer e saber tudíssimo sobre o CalmaSol. CalmaSol, porquê CalmaSol, Maria, estás bem? Estou bem, estou muito bem, obrigada. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Eu fiquei, agora fiquei assim entusiasmado e quero saber porquê que és obcecada por Guiné-Bissau, és Guiné-Bissau. Sim, sim. A beleza nota-se, a beleza Guiné-Bissau tem outro nível. Tenho responsabilidades neste momento. Exatamente, mas porquê que tu és obcecada em mostrar a tua terra? Eu fiquei obcecada e sou, e os meus amigos dizem o mesmo, porque perguntam-me onde vais de férias, onde foste de férias? Guiné-Bissau. E essa obsessão começou quando voltei à Guiné passado, 14, 15 anos depois da Guerra Civil. Fais-te lá com quantos anos? Saí de lá com 13. 13. Em 98, por causa da Guerra Civil, entretanto, regressei. Depois passei muito tempo sem ir. Fiz a escurso secundário, formei-me, depois fui em 2014. E este ano, quando fui, passei lá três semanas e decidi, vou conhecer o meu país. Porque quando eu lá vivi eu não conhecia, então fiz Vigagós, fiz Continente, andei por muito lado. E fiquei, como estavas a dizer, mesmo obcecada pelo meu país. E depois, eu acho que essa minha obsessão contagiou muitos amigos perto de mim. Um em particular que se deixou contagiar e também dizia que tinha essa obsessão. Então conseguimos nos juntar os dois e formar o nosso CalmaSoul, que começou em papel e oficialmente em 2016. Depois trabalhamos juntos até em 2017 conseguirmos ter o site do nosso CalmaSoul. E o nome CalmaSoul aconteceu por um acaso e depois fez muito sentido para nós. Porque ele chama-se Carlos, ele chama-se Maria. Juntamos Calma. Hoje estávamos à procura de uma coisa que justificasse... Essa vontade, essa obsessão, essa ligação. Fiz a ligação à alma. Claramente. Então daí o CalmaSoul, e acho que o CalmaSoul Guiné-Bissau vai fazer as pessoas quererem ir perceber do que é que nós estamos a falar. Deu para ficar com vontade? Plenamente. Ótimo. Plenamente. Olha, eu gosto muito de quem gosta da sua terra. Gosto muito de quem gosta da sua origem. Gosto do tipo de mais. Sou obcecado por quem gosta do que é seu. E isso é muito importante. Tu saíste de lá, não te esqueces das tuas raízes. Não tem como. Não, não. A tua memória sempre transportava-te para Guiné-Bissau. E agora tu queres também levar outras pessoas, pelo menos a conhecerem o caminho da felicidade. Podemos dizer que sim. Pelo menos o caminho da minha felicidade. Porque eu acredito que quando falo da Guiné-Bissau, eu quero acreditar que passo uma luz diferente às outras pessoas que querem pelo menos ir lá saber do que é que alguém fala. É assim, meus amigos, Duque Mandinga, Armando Cabral, vocês não têm vergonha, mas vocês nunca me levam para Guiné-Bissau. Isso não se faz. Tem que arranjar outros amigos. Olha, sim, tem que arranjar, olha, é assim, essa amizade não me trouxe a Guiné-Bissau. Então eu vou a Guiné-Bissau com calma-souro, com a Maria. E é o que nós queremos que as pessoas façam. O nosso slogan é tudo o que precisa para ir à Guiné-Bissau. Nós queremos que as pessoas nos contactem pelo contacto do site, pelo Facebook, pelo Instagram e connosco consigam tudo. Se precisarem de ir, saber que voos, nós não vendemos voos, mas podemos orientar e podemos aconselhar. Ok. O teu Instagram, por exemplo, o teu Instagram está aqui. Esse Instagram é o Instagram da Calma-Souro, né? Exatamente, da Calma-Souro. Da Calma-Souro, que é a agência de viagem. Podia ser agência de viagens, mas é agência de viagem, porque é só uma viagem de volta de onde estiveres para a Guiné-Bissau. Exatamente. E acredita que muita gente já nos perguntou, mas porquê é que não abrem? Nós não. Nós, neste momento, queremos e temos que nos focar na nossa Guiné-Bissau. Exatamente. E é o que nós estamos fazendo. O vosso objetivo é um. Então, que cumpram primeiro o vosso objetivo para depois se poder alargar. E quais são os países que fazem fronteira? Senegal e a Guiné-Conacri. A Sul, sim, são os que nos rodeiam. Quem quiser ir para a Guiné-Conacri, vá à Guiné-Bissau. Exatamente. E, por exemplo, posso te dar um exemplo. Ontem falei com um dos clientes e disse, olha, amanhã vão a um programa. Eles mandaram-me umas fotos, porque conseguimos criar sempre uma ligação com eles, como fazemos um acompanhamento muito personalizado. E ele disse, olha, eu quero voltar à Guiné este ano e quero ir à Guiné-Conacri. Mas quero começar pela Guiné e eu fiquei feliz. Outra vez eles vão voltar. Mas, Maria, explica-me um bocado. Para mim, como um grande leigo na matéria de viagem à Guiné-Bissau, eu quero ir para a Guiné-Bissau. Como é que eu faço? Sim, quero ir para a Guiné-Bissau, a primeira coisa que tenho que fazer é vai ao Instagram, segue o CalmaSou. Agora já. Exatamente. E depois ou nos manda uma mensagem direta, que nós conseguimos tratar por aí, ou através do nosso site, que tem um link no Instagram, consegue ter exemplos dos circuitos. E aí vai começar como se fosse um preliminar de como chegar à Guiné-Bissau. Quais são os passos que eu tenho? Eu tenho que fazer. Sou angolano, tenho um passaporte angolano, africano. Exatamente. Está tudo bem, já comecei bem. Já começou, ótimamente bem. Vai ao site, vai aos contactos e diz, Maria, vi um dos circuitos, tenho sete dias, como é que eu lá chego? Ou então, facilmente diz, Maria, tenho sete dias, mas não quero fazer exatamente, quero trocar algumas coisas. Sim, sim, sim. E nós conseguimos fazer isso, conseguimos adaptar o circuito, tanto ao número de pessoas, se for uma, se for um dez, ou se forem vinte, ao tempo que as pessoas têm, e às vezes também fazemos uma coisa um bocadinho mais específica que é, tenho 500 euros. Onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer? Nós fazemos muito esse trabalho, por isso o primeiro passo, eu digo sempre, é ir ao site, ver o que nós temos por lá, ver os exemplos dos circuitos e depois nos pedir, ou um circuito tipo que nós já lá temos, ou então dizer, nós queremos que vocês nos preparem um pacote, temos esses dias, e temos muita gente que nos faz esse pedido. Ok, então deixa-me ver se eu percebi, é que a minha cabeça às vezes é um bocadinho quadrada, deixa eu ver se eu percebi. Maria, eu quero ir a Guiné-Bissau, vocês não vendem propriamente bilhetes de passagem? Não. Mas vocês têm pacotes turísticos para a Guiné-Bissau. Nós temos pacotes turísticos para a Guiné-Bissau, sem o voo, o voo fica da responsabilidade do cliente. Ou seja, vocês são responsáveis pela felicidade das pessoas que forem a Guiné-Bissau, a partir do momento que elas chegarem a Guiné-Bissau. Eu diria até antes. Ou seja, sim, as pessoas preparam-se para a Guiné-Bissau, exatamente nos sítios onde vocês endereçam. Mas endereçam a parte do bilhete, porque todo o resto de... Nós ajudamos a escolher o hotel e marcamos o hotel para eles irem. Nós aconselhamos, olha, tenho que fazer a prevenção da malária, tenho que fazer essas vacinas obrigatórias, como é que trata do visto. Agora, graças a Deus, é muito mais fácil chegar ao aeroporto e ter logo o visto, não precisamos estar a pedir com essa antecedência, porque existem muito poucos consulados. Nós ajudamos também nessa parte do antes. Mas quando as pessoas chegam, nós recebemos e tomamos conta delas o resto da viagem. Uau, uau. E esse pacote turístico que vocês têm, em regra, não sei se é regra ou se tem muito ou tem pouco, mas tem autocarros, viagens de autocarro por um ponto de Bissau, viagem de autocarro, carro, barco. Quais são as viagens mais frequentes no vosso pacote? Como eu estava a dizer, é muito variado, mas nós temos um pacote que eu poderia dizer que é um pacote. Uma escalada também, pode ser, quem sabe. Tem montanhas na Guiné-Bissau? Muito pouco, não chega a ser montanha, eu dizia que são dunas pequenas. Mas um típico é ter um transfer do aeroporto para o hotel, para onde for, normalmente 4x4, porque as nossas estradas ainda são muito só para valentes, então precisamos de um 4x4. As estradas o quê? Para valentes. Ok. Tem que ser num 4x4, normalmente fazemos o transporte por aí. Já tivemos clientes que querem ir num transporte público e aí também arranjamos alguém que vá com eles e fazem transporte público, depois fazemos muito continente e depois para os bijagós. Ou a lancha privada, tendo em conta a ilha que vão visitar, ou então se for uma ilha que tenha um transporte público, é o transporte público que é o ferry que faz para a ilha de Bubac. Ok. E é mais ou menos esse um circuito típico. Agora, por exemplo, venda-me uma viagem, uma viagem, venda-me a ideia de uma viagem à Guiné-Bissau. Uma vez que és obcecada pela Guiné-Bissau, eu quero ir para a Guiné-Bissau. Quer dizer, na verdade eu não quero ir para a Guiné-Bissau. Mas eu vou convencer. Não quero ir para a Guiné-Bissau. Já está tanto sítio para ir. Sim, se ouviu. Eu percebo. Há muitos sítios para ir, há muitas coisas bonitas, as fotos são maravilhosas. Vou para a Itália, vou para a Itália. Não, mas ir para um país onde se sabe que quando voltar vai mostrar fotografias vão dizer, não, isto se calhar, não, não acredito. Guiné-Bissau. Onde as pessoas o vão receber de uma forma espetacular e onde, quando chegar, imagina, vou fazer agora um percurso para si. Vai chegar à Guiné-Bissau e a primeira coisa que eu aconselho é chegar à Guiné-Bissau, dorme uma noite, vem Bissau, vá até Caxeão, no norte. Caxeão? Caxeão, Caxeão, norte da Guiné-Bissau. Caxeão, até Caxeão. Já ouviu de nome? Ótimo. Só para poder perceber mais ou menos a importância da história da Guiné-Bissau na escravatura. Passa um dia em Caxeão, acaba a almoçar em frente ao rio Caxeão. Os primeiros escravos a chegarem à Guiné-Bissau, não é? Ou a saírem? A saírem. A saírem. Tem lá um posto muito importante, tem o Museu da Escravatura que conta a história. Mas a Guiné-Bissau só tirou escravos ou também foi um porto para ajudar? Foi um ponto de passagem. Também foi um ponto de passagem. Um ponto de passagem para eles, principalmente para as Américas e para a América do Sul. Saímos do Bobá de Caxeão, peço desculpas, no dia a seguir. Importante, não pode falhar, bafatá. Bafatá. Conhecer a casa onde nasceu o nosso Amílcar Cabral e perceber melhor lá a história da vida do Amílcar Cabral, que tem lá um museu. Amílcar Cabral nasceu na Guiné-Bissau. Pais caboverdianos nasceu na Guiné-Bissau. E foi parar para Moçambique? Acho que se esteve em Moçambique não foi muito tempo. Ele viveu muitos anos em Cabo Verde por causa dos pais, depois estudou em Portugal, depois regressou para a Guiné e começou o movimento do PAGC para a luta armada. E depois, Délmica Cabral, muita história, muita história, eu, o sítio onde eu acho que conseguimos ir à Guiné e conseguimos sentir tanto a essência do povo que vive mais no interior é Cofada. São as Lagoas do Cofada, que é no sul do país. Não temos imagens no Instagram? Tenho imagens no Instagram. Vamos ainda ao Instagram, enquanto a Maria vem do Guiné-Bissau. Vamos à Cofada. Vamos à Cofada, mas tem imagens muito lindas. Vamos só vendo as imagens. Quem sabe chegamos à Cofada. Vamos à Cofada, onde vamos ter uma lagoa imensa. Boa, boa, que tem aqui a Discover, alguns descobrimentos que podemos fazer. Exatamente. Água doce, em que vamos ter um guia, que o pai do guia, também já foi guia, e ele vai nos contar a importância que aquela lagoa tem para a população e para as tabancas que são as aldeias à volta. Vamos ouvir pássaros, vamos ouvir o silêncio. Eu digo aí em Cofada, ouve-se o silêncio. Eu estarei diante da natureza, completamente? Completamente. Sozinho com a natureza e vai ficar, como é que eu digo? Começa a pintar. Assimilar tudo o que começou na Guiné-Bissau. E depois... Cofada. Cofada. Depois vamos descer mais um bocadinho, vamos para Cantanhês, floresta tropical primária na Guiné-Bissau, com a possibilidade de ver chimpanzés, árvores imensas, enormes. E claro, voltamos a Bissau, uma noite em Bissau é sempre ótimo, sentir a música, Começamos na Bissau, depois nos espalhamos, não é? Exatamente. E depois vamos aos bijagós. O que é que são bijagós? Os bijagós é um arquipélago na Guiné-Bissau que, entre ilhas e ilhéus, são 88. Entre ilhas e ilhéus, ou seja, é uma junção de ilhas e ilhéus, isso? Entre ilhas e ilhéus, é maravilhoso. É um verde que eu digo verde à Guiné, por isso é que nós temos o nosso logo com o verde. E o que é isto aqui? Isto é Cofada, isto é um passeio a Cofada. Estamos em Cofada. Estamos em Cofada, é um passeio a Cofada que fiz em 2017, no final do ano. Eu, mais duas pessoas que foram comigo nesta viagem. Mas tem hipopótamos, não é? Aqui, em Cofada, mais acima no Curubau tem, em Cofada não. Hipopótamos, conseguem encontrar-lo numa das ilhas dos bijagós, que é a ilha de Orango. Orango Grande tem hipopótamos, consegue a partir de novembro... Ainda do Orango está ali para lá atrás. Exatamente, os hipóteses em Orango, que nós fizemos um circuito agora no mês de novembro. E claro, depois Bubac, Praia de Bruce, imensa. E os guias são completamente competentes a levarem-nos para os sítios que supostamente são terra virgem, natureza, completamente... Sim, os guias... Virgem e animais. Exatamente. Não é perigoso? Não é perigoso, porque são pessoas que estão acostumadas. Aqui ainda tem parques naturais, pessoas certificadas. Por exemplo, para ir ver os hipopótamos, o circuito ainda é de mais de duas horas. Em Orango? Em Orango. Parte de barco e parte a pé. E vamos com um guia que vai à nossa frente. Eu, quando fui a Cantanheiros, fomos com um guia por causa dos chimpanzés e são pessoas... Eu já experimentei. A maior parte das viagens que temos no Calmação, nós fomos experimentar. Sim, sim, sim. É para depois ser mais fácil... Vender também a ideia. Vender e transmitir as pessoas e elas perceberem que realmente podem ir, porque nós fomos e experimentamos. Exatamente. Onde é que é esta praia linda? Esta praia é em Orango. É em Orango Grande. Nós tínhamos vindo... É um grupo com que eu fui de 16 pessoas. Nós tínhamos ido fazer uma visita à aldeia de Aticoga, que é da rainha... Rainha Pampa, uma rainha muito importante para os bijagós. Foi muito responsável para a guerra que houve entre Portugal e Guiné-não-Jogar. Como a nossa rainha ginga, não é? Mais ou menos. Exatamente. Mais ou menos. Mais ou menos. As rainhas da luta de votação armada. É na ilha de Orango. Muito bom. Aí é o Querê. A ilha de Querê é o Ilhão. Um hectare e meio. Um campo e meio de futebol de ilha. Imagina. Só existe lá o hotel, 12 quartos. A ilha só não se... Uma coisa pequenina. Uma coisa pequenina. Que tem a vantagem de ter ao lado duas muito grandes. Em que... É onde são os tais bijagós, que é a junção de ilhas e ilheus. Ilhas e ilheus. Tem ilhas muito grandes e tem ilhas muito pequeninas. Temos o Querê, depois temos o Caravela e o Caracho ao lado. Você não tem imagens de drone? Ainda não. Ainda não tenho imagens de drone. Mas quero conselhar. Deve ser maravilhoso. É lindo. Ilhas e ilheus... Eu aconselho aos clientes, se tiverem possibilidade, dá para fazer, para ir para a bubaca de avioneta. Aham. E eu fiz a viagem três vezes e é maravilhoso. Porque nós vimos aqueles pequeninos e os grandes e é muito bonito. E eu aconselho quem conseguir e puder fazer essa viagem de avioneta só para conseguir experienciar quando nós dizemos 88 ilhas e ilheus, conseguimos ter essa sensação do ar. Uau. Isso não deve ter em muitas partes do mundo. Eu acredito que não. Ilhas e ilheus não deve ter em muitos lugares. Acredito que pode-se haver muito mais, mas para um país tão pequenino, que é a nossa Guiné-Bissau, depois de ter tantas ilhas e ilheus aglomerado num bijagós que é considerado património da Unesco, é muito importante. Nós temos quase um terço do país considerado como património, sim. Sim, sim. Isso é muito importante. Isso é um oásis na África. Apesar de termos tudo isso, ainda assim existem lugares completamente específicos. Isso é muito bom. E originais e coerente. Eu quero ir à Guiné-Bissau e vou pela calma só. Está resolvido. Família Elauar, família Mandinga, família Cabral. Elauar. Elauar, família muito chegada do meu coração. Não brincos. Não, estou a falar a sério. A sério? Não sei quantas Elauars conheces. Eu conheço duas Elauars. A Rânia e a Imelda. A Rânia. Ótimo. E a Luca. A Luca, que é a Lourdes. A Lourdes Cardoso. Exatamente. Estão a ver as amizades que eu tenho? Andamos juntas no Jardim de Infância, só para ver. Não brincos. Estão a ver as amizades que eu tenho que não me levam para a Guiné-Bissau. Não sei porquê. Se eu vi o Novos Amigos, é o que eu estou a dizer. Rânia, Luca, vamos resolver essa nossa amizade. Vamos fazer uma resolução na nossa amizade, porque não faz sentido não ir a Guiné-Bissau. E vou já resolver isso. Acho que sim. Eu estou aqui para substituí-las, se for preciso. Estou a usar. Está bem. Olha, mas isso é lindo. Então, todo mundo que quiser ir a Guiné-Bissau, o problema está resolvido. O problema está resolvido. É a resolução. Se não tiver Facebook, se não tiver Instagram, temos site e entram diretamente em contato connosco e nós, a partir daí, tratamos de tudo. Ok, mas com relação à acessibilidade, não é muito caro, não é? Não, não é muito caro, Silvio. Posso dizer, imagino, se eu acabei agora o meu curso, estou a procurar o meu primeiro emprego. Eu não diria dizer, vamos para a Guiné-Bissau. Já tenho um emprego, dois, três anos, estou estável, consigo perfeitamente ir passar uma semana na Guiné-Bissau sem gastar muito dinheiro, é perfeitamente razoável. Ah, isso é que é importante. Isso é que é importante. Olha, eu fico muito feliz com o facto de, pelo facto de seres guineense, não é? Fazer algo pela Guiné, mesmo não estando na Guiné, isso... Eu, quando estou a dizer não estando na Guiné, até fica-se embocado. Não estás na Guiné, entre aspas, não é? Sim, eu não estou na Guiné, mas passo muito tempo na Guiné. Vou para a Guiné, não passo muito tempo. Eu não vivo na Guiné, mas moro na Guiné. Exatamente, porque eu estou sempre a falar da Guiné, por isso... O objetivo é, em pouco tempo, estar lá. Hania e Luca, família Lawar, vocês não fizeram isso, olha, magoaram, magoaram. Mas está bom, olha, eu vou à Guiné-Bissau pela Calma Soul, ou pelo menos a Calma Soul é que vai me fazer conhecer a Guiné-Bissau. Não, isso sem dúvida, é uma dívida que já fica aqui. Fica aqui. Nós vamos pagar e o futuro vai cumprir. Muito bom. Olha, muito fixe. Muito fixe. Bora lá, quero cumprir. Paguem isso. Muito bom. Olha, Maria, parabéns. Muito obrigado. Um abraço ao Carlos também. Vou fazer isso. O Carlos é português ou também guineense? Não, o Carlos é guineense, só que, de certo momento, não vive cá em Portugal, vive na Alemanha, mas é guineense. Vamos trabalhar nessa situação. Exatamente. O que tem de nós tem valor. Tem muito valor, sim, sim, sim. Ah, já é. Ótimo. Pelo menos o crioulo ensinaram isso. Ah, ensinaram. É garantido. Não, tem muitos amigos guineenses. Eu te digo, eu te digo. O Duque, o Mandinga não falhou nessa parte. Ah, ótimo. Olha, minha querida, muito obrigado, parabéns. Obrigada, Silvio. E até, daqui a pouco, até nós... Até nós tratarmos do assunto. Vamos ficar à espera daquela e-mail a dizer, temos um bilhete. Estou pronto. Boa. Boa. Comunicações, connection, links. Muito bom. Vamos aqui na Bissau. Todos vocês. Mas não precisam ir agora. Podem, mas não precisam. Porque nós vamos ao palco novamente ver Viva o Samba. Eu regresso na terceira parte do programa. Na terceira, na última, naquela boa parte. Até já. Viva o Samba. O palco é vosso. Vamos. Vamos. Obrigado.